Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu estou aqui para fazer um papo sério com vocês sobre a natureza corrige. Esse é o tema desse vídeo. Sei que muita gente tem muita resistência em relação a orientar e corrigir seus cachorros e realmente dedicar tempo para o processo de aprendizado. E hoje eu quero falar das consequências desse ato de negligência, vamos dizer assim. Eu sei que muitos de vocês têm a melhor das intenções com seus cachorros, eu sei que a intenção na verdade de todo mundo é ter uma vida bacana. Mas eu acho que a nossa sociedade caminhou para conceitos muito abstratos e muito indefinidos em relação ao que é uma vida legal. A gente de uma forma ou de outra acabou acreditando que dar toda a liberdade, dar amor e carinho é o suficiente. Não só com os nossos cachorros, mas eu acho que de forma geral. Inclusive eu vejo isso muito com crianças também, é muito comum. E eu vejo dessa forma. Eu acho que a disciplina e as regras fazem parte do contexto de qualquer espécie que vive socialmente, qualquer espécie de grupo, incluindo nós humanos. E todos nós vivemos num ambiente de regras o tempo inteiro. E quando a gente começa a quebrar esse padrão, a gente começa a entrar numa esfera de problemas graves. Eu vou ilustrar algumas situações que aconteceram comigo recentemente, que eu vi casos, infelizmente, que às vezes nem eu posso ajudar. E com a influência dessa questão extremamente afetuosa e conceito falso, na minha opinião, de liberdade, acaba custando a vida de alguns cachorros. Principalmente quando as pessoas adotam e vêm com uma certa carga emocional de querer permitir que o cachorro faça tudo, porque liberdade é tudo de bom e eu quero que meu cachorro venha de solto e eu quero que ele tenha liberdade para fazer tudo. Infelizmente, casos acontecem onde naturalmente esses cachorros não têm orientação, naturalmente eles não sabem o que fazer nesse ambiente novo e eles se sentem completamente desprotegidos e desorientados. Quando a gente não está lá para mostrar o que é certo e o que é errado, quando a gente não estabelece regras desde o início, a natureza corrige. O que é que significa a natureza corrige? Eu vou dar um exemplo simples, humano, para todos vocês entenderem. Quem nunca fez uma trilha, nunca escalou uma montanha, nunca fez uma atividade desse tipo, não sabe o que fazer. Então, o que é que você faz quando você vai fazer uma trilha pela primeira vez? O que é que é responsável? Você vai procurar um guia e a pessoa vai dizer exatamente o que você tem que vestir, que sapato você tem que calçar, quais são as coisas que você tem que levar com você, qual tipo de atividade física que vai existir dentro desse processo, desse programa e o que você deve esperar. O que você leva de comida, o que você leva de bebida. Vamos supor que a gente aplique aí, dentro desse mesmo cenário, o conceito que nós humanos aplicamos com nossos cachorros, que é, eu não preciso de regras, eu vou dar toda a liberdade para ele, para ele fazer o que ele quiser. Então, eu sou o seu guia e eu vou falar para você que não tem regra nenhuma na trilha, você pode vestir o que você quiser, levar o que você quiser e fazer o que você quiser, porque você vai se divertir. O que é que vai acontecer? Você vai vir com o sapato errado, você vai vir com a roupa errada, você não vai trazer comida nem água, você vai escorregar, você pode cair, se machucar de verdade, você vai desidratar porque você não tem água para beber, você vai ter um problema de glicemia, você vai passar mal porque você não vai ter o que comer, você não vai estar preparado fisicamente para essa atividade e no final das contas, a natureza vai te corrigir. O contexto todo em si, toda vez que você me pedir ajuda e você falar, Raquel, por que você não me falou que isso podia acontecer? Eu vou falar porque eu amo você e eu quero que você curta e aproveite o melhor dessa caminhada. Só que você não vai curtir, você vai sofrer, você vai ter problemas e provavelmente você vai criar uma associação extremamente negativa com essa atividade. Então, eu dou esse exemplo porque eu quero que fique muito claro para vocês, quando a gente não tem orientação, a natureza corrige. Então, são cenários, principalmente na esfera social, que se você não está preparado e não sabe as regras daquela atividade, você vai cometer erros, a gente comete erros o tempo inteiro e os cachorros também vão cometer erros, eles não sabem o que acontece ali. Quando você priva o seu animal de regras, você está privando ele de orientação, você está privando ele de ter alguém que dê um manual de instrução para a vida doméstica e social para ele. Isso é muito complicado. É muito perigoso, infelizmente, os cachorros pagam preço. Eu tenho algumas alianças com algumas pessoas que adotam cães e resgatam cães e é constante os casos que eu escuto. Todas as histórias são basicamente as mesmas. Esses cães vêm, eles vão para dentro de casas novas, eles acabam não tendo muita orientação, eles cometem erros e eles vão embora. Eles são devolvidos ou eles são abandonados novamente ou eles voltam para abrigos, enfim. E eles ficam nesse eterno cabide esperando alguém que apareça e mostre para eles o que eles precisam realmente fazer. E isso, gente, não está limitado a cães adotados, não. Tem muitos cães que são comprados como filhotes e caem na mesma vala que eu estou descrevendo aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que isso é uma questão muito preocupante. Eu sei que as pessoas têm muita resistência a regras, mas elas são necessárias. Às vezes é necessário você limitar o espaço do seu cão para evitar que ele se machuque. Às vezes é necessário você usar equipamentos diferentes para que a sua comunicação seja mais clara com o seu cachorro. E muita gente me critica porque eu uso bastante cola eletrônico, eu uso a Prone Color, que são ferramentas excepcionais na minha opinião. Mas é extremamente natural as pessoas me perguntarem, ah, mas o que é isso no pescoço do cachorro? Ah, tadinho. Será que vocês vão ter tanta dó desse cachorro quando ele cometer um erro e as pessoas desistirem dele? Porque é isso que acontece. Infelizmente ninguém quer lidar com um problema maior quando a coisa fica feia, quando existe uma mordida, quando o cachorro morde outro cachorro, quando ele morde um membro da família. É imediato que a gente sabe que a sentença está dada. A partir daquele momento o cachorro não fica mais. E isso acaba acontecendo por falta de orientação e falta de comunicação clara. As pessoas acabam passando muitos cachorros para frente sem explicar exatamente o que precisa ser feito, sem orientar as famílias em relação a regras e sem filtrar. Tem pessoas que realmente não querem aplicar regras, compraram a ideia do universo alternativo onde tudo vai ser lindo e infelizmente a coisa não funciona assim. Então eu vejo muitas idas e vindas de muitos cães que são adotados e devolvidos e isso não é uma crítica particular a ninguém, tá gente? Isso são só casos diversos que eu tenho visto ultimamente e que realmente deixam você muito triste. Tem casos que às vezes a situação já ficou tão intensa que esses cachorros precisam ir para uma reabilitação, eles precisam sair desse cenário, ir para um lugar novo, começar do zero. A maioria das pessoas não tem disponibilidade para fazer isso e isso acaba condenando muitos desses cães. Então eu quero que esse vídeo seja um alerta para vocês. Lembrem da analogia que eu falei. Lembrem de uma atividade que você nunca fez e qual seria, o que seria melhor para vocês. ter alguém para te instruir, ter alguém para te falar o que você pode, o que você não pode fazer ou simplesmente colocar você na fogueira. Então às vezes, eu quero que vocês entendam essa analogia assim, os cachorros quando vão para uma casa nova e não tem orientação, é exatamente isso que acontece. Eles não têm a menor ideia do que uma cozinha, uma máquina de lavar, um fogão, uma campainha, um interfone. Se você não tiver ali o tempo inteiro para mostrar o que ele tem que fazer quando cada um desses estímulos acontecerem, ele vai cometer erros. E aí você está preparado para encarar o que vem depois? Você está preparado para ver o quadro escalar? E aí você vai continuar com ele? Você vai investir? Você vai investir no treinamento? Você vai se dedicar a você mesmo? Isso não é uma forma de vender meu trabalho não, tá gente? Eu acho que todos vocês têm a habilidade de ensinar seus cachorros. Muita gente não precisa de ajuda profissional, física. Muita gente pode aprender sozinho e pode estabelecer as regras da casa sem necessariamente precisar investir um real. Mas isso está diretamente ligado à sua energia e à vontade, o quanto você realmente está investido nesse animal, o quanto você realmente quer fazer com que essa relação funcione. Então, eu acho que é um alerta importante, principalmente para as pessoas que têm cães que já vêm apresentando um ou outro sinal de problema de comportamento. E mesmo que você tenha um cachorro 100%, preste bastante atenção, leia os sinais, veja o que está faltando, veja o que ele não sabe ainda e dedique tempo para ensinar. Ter cachorro é compromisso para a vida. Então, não existe dia para terminar os seus treinos. O que você tem que fazer é treinar e orientar o seu cachorro até o fim dos seus dias. Até o fim dos dias dele, na verdade. Eu sei que às vezes a gente acha que tudo vai ser fácil, tudo vai ser tranquilo. E realmente tem muitos clientes que são tranquilos e precisam de menos orientação ou se adaptam com mais facilidade. Mas não é justo a gente esperar que eles saibam tudo sozinhos. Cachorro não vem com manual de instrução, eles não entendem exatamente como funciona o nosso mundo. E eu acho que esse é o nosso papel. Trabalhar cães com problemas mais sérios, entender o cachorro que você tem e saber que as regras é para o bem do seu animal. Alguns exemplos simples. Às vezes as pessoas deixam o cachorro na cozinha. O fogão é uma coisa que pode machucar o seu cachorro. O balcão da cozinha pode ter um monte de coisas que pode fazer mal para o seu cachorro. Enfim, tem mil coisas dentro do ambiente doméstico que se você não instruir, não mostrar para o seu cachorro o que ele pode e o que ele não pode fazer, as coisas se complicam. Principalmente na esfera social. Na introdução de cães com pessoas diferentes, na questão de visitas, na introdução e socialização com outros cães. Enfim, tem mil temas que a gente poderia desmembrar um a um aqui. Mas eu acho que o alerta desse vídeo é não achem que as coisas vão acontecer naturalmente. Não tenha liberdade no primeiro minuto. Liberdade sem orientação é talvez uma das armas mais perigosas que podem ser letais para muitos cães por aí. Tá bom, pessoal? Então, reflitam direitinho sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem falar sobre os problemas que vocês têm por aí, deixem aqui nos comentários. Se tiverem algum caso específico que vocês queiram me perguntar, deixem por aqui também. Eu quero ouvir de vocês. Eu acho que a intenção desses vídeos todos são para ajudar a esclarecer vocês um pouco mais sobre isso. e eu vou fazer o máximo que eu puder para responder todos vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.